Deputado do Banco da Sena, tem o assunto que também lamenta a declaração do primeiro-ministro Taur Matangua, que também tem o povo Hamlaha, governo Maxala, povo Lai e Serviço, governo Maxala, povo Mate, governo Maxala. Ter patrocínio a declaração do primeiro-ministro Ida, quanto mais que são os guerrilheiros que não são líderes de resistência Ida, que também conhecem o povo no sofrimento durante a resistência em Laran. A gente representa o povo triste, também o povo lá hoje não vai exigir subsídio Ida para o Ida, mas não é promessa do governo. E o governo é uma obrigação, a sua resposta também, o governo hala medidas de estado de emergência, onde limita direitos para o povo, quando não é circulação, não é movimento, não é uma obrigação, a sua resposta é uma obrigação, a sua resposta é substituir o povo ninha, situação Ida, não é que o governo Rácik, o povo ninha força, limita direitos movimentos, povo ninha, não é que consagra a lei em Constituição da República, que a gente não tem que morrer no Brasil. Justiça não tem que sair com vida. E, é muito mais que são lidos que o governo Rácik, que cada vez que têm sido o povo, temos que ir ao Brasil nometer, onde tem que irá a lei em Constituição da República, ele tem que irá se encontrar em Constituição da República e o povo no Brasil no país e ele tem que irá se encontrar no Brasil. É a sensibilidade humana para o governo. Sensibilidade e poder, talvez, mas sensibilidade humana para o governo. Felicitas Borges, Lamberto da Silva, Jemen.